O que é o Brasil? Vim areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua da lisca e quero te amar pra valer Sou teu deserto do Saara, meu Califa Vim areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e a tua vista Sou tua da lisca e quero te amar pra valer Na tenda do sonho eu só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou toda lisca e quero te amar Meu Califa Eu te amo Eu te quero Com todo calor Oh Califa Oh Califa Eu te amo Em meus sonhos Com todo amor Tá tenda do sonho eu só quero dançar pra você A dança do sonho eu só quero dançar pra valer A dança do ventre pra dar mais prazer Oh Califa Oh Califa Oh Califa Eu te amo Eu te amo E meus sonhos Com todo amor Oh Califa Oh Califa Eu te amo Em meus sonhos Em meus sonhos Com todo amor É Califa Eu sou vivo pra você É Califa 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 E aí